O Bahia Motor mostra agora os cuidados que você deve ter para transportar crianças nos carros. Como usar a cadeirinha? Você sabe? Confira! E o programa dessa semana vai trazer todas as dicas sobre os dispositivos de retenção. 60% dos acidentes graves acontecem com menos de 30 minutos de passeio. A cadeirinha reduz em 70% o risco de mortes de crianças em acidentes. Além disso, deixar de usá-la é infração gravíssima. 7 pontos na carteira. E quem vai dar todas as dicas para a gente é o doutor Antônio Meira, que é presidente da Abramete Bahia. Então, doutor, existem vários tipos de cadeiras de retenção. Sim. A resolução 277 do CONTRAN, ela determina a utilização dos dispositivos de retenção para criança, dando a importância de que crianças menores de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro do carro, preferencialmente na posição central do banco traseiro. E os dispositivos de retenção vão depender da idade de cada criança, além do peso e altura. Mas a resolução do CONTRAN fala principalmente em relação à idade. Essa daqui é o conhecido como bebê conforto, que é indicado para crianças menores de um ano e até 9 quilos. É sempre importante ficar atento que todo dispositivo de retenção de criança tem que ter o selo do Inmetro. Então, tem que ter o selo do Inmetro. Isso é importante. Outra coisa é que na instalação devemos sempre seguir o manual do fabricante, certo? Acima de um ano e menor ou igual a 4 anos, existe esse tipo que é chamado de cadeirinha, que é mais conhecida. Cadeirinha. A diferença dessas duas é que essa cadeirinha é fixada no banco traseiro, utilizando o cinto de segurança. E essa cadeirinha já é um sistema mais avançado, em que utiliza-se o Isofix, que é o sistema em que a cadeirinha fica fixada na carroceria do carro. Não utiliza o cinto de segurança do veículo. Acima de 4 anos, é utilizado o chamado booster, ou assento de elevação, que é aquele utilizado para crianças que já passaram o tamanho suficiente de ficar em uma cadeirinha, só que eles ainda não têm o tamanho suficiente de utilizar o cinto de segurança de forma correta. Então, precisa da elevação para o cinto passar de forma correta, que é entre o ombro, na linha M clavicular, passando pelo externo, fixando no quadril. Então, precisa desse assento de elevação para manter uma posição ideal. Que aí, no caso, depois do assento de elevação, é o uso do cinto de segurança simples, que é crianças acima de 36 quilos e acima de 1,45 m. Você vê que ali era até 9 quilos, a cadeirinha de 9 até 18 quilos, de 18 quilos até 36 quilos o assento, menos de 1,45 m, e acima de 1,45 m, já pode utilizar, acima de 36 quilos, o cinto de segurança. Os dispositivos têm que ser instalados obrigatoriamente no banco traseiro? Existem três situações em que você pode colocar no banco dianteiro, que é no caso quando ultrapassa o limite de crianças no banco traseiro. Por exemplo, você tem quatro filhos, então vai transportar três no banco traseiro e um vai ter que ir para frente. Nesse caso, você tem que colocar na frente aquele que tiver a maior estatura. Então, a maior altura, quem tiver a maior altura vai para frente, sempre utilizando os dispositivos de retenção apropriado para aquela idade. E nos casos em que o carro só apresentar o cinto subabdominal, não tiver cinto de três pontos no banco traseiro, aí nesse caso também você deve utilizar, transportar na frente, você pode transportar na frente. E outra situação é aqueles carros que não possuem o banco traseiro, só possuem a parte dianteira, né? Como algumas caminhonetes, aí você tem que levar no banco dianteiro. Qual o local mais seguro para instalar a cadeirinha no veículo? Ela tem que ser obrigatoriamente instalada no banco traseiro? O local mais seguro é a posição central do banco traseiro, se tiver o cinto de três pontos. Não tendo cinto de três pontos na posição central, então nas posições laterais do banco traseiro. É importante destacar que não deve utilizar o assento infantil no banco dianteiro, principalmente se tiver o airbag, porque o airbag pode ser um risco nesses casos. Existe alguma exceção para a criança ser transportada sem o uso da cadeirinha? No caso de táxi, no caso de transporte escolar, ainda não está sendo obrigatório. E aí, nesses casos, vale destacar o seguinte, na lei diz que você pode transportar a sua criança no táxi sem o dispositivo de retenção, sem o bebê conforto, sem a cadeirinha. Mas você que é uma mãe que cuida, que ama seu filho, com certeza deve levar a sua cadeirinha, o seu bebê conforto, o seu assento de elevação, mesmo que estiver pegando um táxi. A principal causa de mortes de crianças de 5 a 14 anos é o acidente de trânsito. Então, devemos fazer de todas as formas para evitar que ocorra esses acidentes, que ocorra essas mortes, essas lesões graves com crianças. E uma maneira de fazer isso é utilizar o dispositivo de retenção, que são preconizados pela conhecida lei das cadeirinhas. Então, destacar para as mães, para os cuidadores, para toda a população, que a criança tem que ser transportada num dispositivo de retenção adequado para a sua idade, para evitar que venham a ocorrer mortes e lesões graves com as crianças. E essas foram as dicas do programa de hoje. Semana que vem, retornamos com mais novidades. Música Música